É isso aí então galera Vamos fazer um sucesso então de Zezé de Camargo Luciano Outra Vez Outra Vez O meu coração te procura Outra Vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade partida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu fogo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Valeu! Valeu!